E um carro foi encontrado batido em um muro de uma empresa na Avenida Guarani, em Campinas, hoje cedo. O motorista do veículo não foi encontrado. Dentro do carro havia uma garrafa de bebida alcoólica vazia e o airbag chegou a ser acionado. Segundo a Indec, o veículo ainda bateu de raspão em um poste, onde provavelmente ficou desgovernado e acertou o muro em cheio. A Defesa Civil e a Secretaria de Urbanismo estiveram no local e informaram que não houve comprometimento da construção.